Creu o seu Yugo. Então, por que você tá criando aqueles morcegos ali na sua casa? Essa aqui não é a sua casa? Essa casa aqui? Eu criando um morcego? Aqui ó, aqui ó. Aqui embaixo ó. Eu não sabia nem que o Valkraft tinha um morcego. Poxa! É muito morcego! Caralho! Criação de morcego, velho! Vai queimar a casa Vai esse de bora, vai esse de bora Por que tem isso aqui nesse bora? A ver Vai queimar Mas como é que tu percebe? Eu não tenho nada, eu não percebo assim Não sei o que é Fazer um bomba Ah, ele meu amigo Tu tem medo de queimar a casa não? Eu não sei o que é Não, eu estou sepando direito mesmo É capaz de queimar, cara Ah, eles estão saindo por aqui Nossa senhora Olha o tanto, velho Eu sabia, velho Sabia que essa criação sul de moncego Não ia dar certo Já é lua cheia Olha o PIX aí PIG, velho Aquele PIX Olha as torrezinhas que ele fez aqui Ficou da hora essas torrezinhas Agora que consegui adicionar O mote de Pokémon O pau ou o olho Vai ter batalha aqui Fica bom Quero minha farm de cacto Não sei onde foi que eu fiz Ah, mano Ah, tá aqui, achei Ó, farm de cacto, ele já tá com 10 cactos já Agora imagina aí o cara fazer umas 10 dessa daqui Uns 10 ou 15 E fica da hora Seria mais ser tipo O que que dá pra fazer só com cacto? Dá pra usar na forma É, dá pra usar na forma Dá pra fazer carvão Deixa até ver se ainda funciona Porque teve umas atualizações Aquele tempo A gente faz carvão? Não, com os cacto não né Mas você pode usar A madeira lá em cima Você bota a madeira aqui em cima E usa o cacto pra queimar né Daria sabe pra fazer o que? Pegar o código do Do tacto Adicionar um modelo de bambu Pegar o código Inserir no bambu, só que é aumentar né Tá bem Aí ó 3 né Socorro Socorro O jogo tá travando O jogo tá travando O jogo tá travando Esse monte de pássaro que tem aqui Olha o que foi que travou o seu jogo aqui Esse monte de pássaro que tem aqui O que você fez mano? O que você fez mano? Tá injogável Tá injogável Aumentou o ping Sério Pera aí irmão Pera aí Deixa eu matar eles aqui Deixa eu matar eles aqui Deixa eu matar eles aqui Calma aí Calma aí Eu não tô conseguindo virar não Eu não tô conseguindo virar Ah o ruim é isso mano Sabia que quando Eu já tô percebendo que quando for Quando a gente for Fazer construção aí vai lagar Não Não mas é a entidade Eu acho que é Eu acho que é O certo mesmo é pegar A doce O jeito de acabar com ela Tipo Você vê o que vai fazer Não mas esse aqui foi tu ou não Foi Ou o jogo mesmo Foi tu que colocou as entidades aqui Ou foi o jogo mesmo Eu coloquei Meu Deus Tá cheio de bicho ali velho Que isso Caraca Que isso Olha isso Pássaro mano Mano Eu estou acompanhando A destruição do servidor Parece que será o fim de todos Os que estão jogando no mobile Nossa tá jogando no celular Tô jogando no celular Tá travando aqui mano Ah pô Foi mal Vou dar uns pisos nesse Vou dar uns pisos nesse bicho aqui Cara Meu Deus Olha o SPF Dois SPF Dois SPF Dois SPF Caramba velho O PING tá 51 Caraca O meu tá normal Dois SPF Não tá feito de dois não 5F7 3F7 3F7 Mesmo eu mano Tem demais Tem o pena daqueles que são mobile Entra aqui Pra que esses travamentos Deixa eu fugir lá pra longe Vai Eu não consigo pelo menos Eu não consigo pelo menos Descapar Descavamento É muito pardal velho Quem foi que botou esse monte de pardal aqui? Ah mano Cagou o jogo velho Quem foi que botou isso aqui? Mano Mano Botaram mais pardal ai mano Ai dentro Ah não velho Eu já até sei quem foi É o NMP mano É esse cara mano É esse cara mano Ou é ele ou é o Kawan A gente fica zaralhando aqui Mas sim Mas sim Não é Quem botou foi eu Ah foi tu que botou? Foi Foi mal Ah tá Beleza Beleza Não tem problema não Não tem problema não Não tem problema pra caramba Não tem um comando não Pra gente matar tudo aqui Ah isso 24 MB Agora é até 20 da UBPR 27 agora O titulo do vídeo vai assim Caguei o servidor da galera Episódio 1 Episódio 1 Episódio 1 Não dá pra me jogar online Eu desmantelhei o servidor Bota lá amigo Não é assim Mas filho o Max O terror dos servidores O terror dos servidores O cara coloca lá Tá ligado aquele negócio lá tipo Pacha atrás no meio Coloca dia 0 dia 100 dias criando Pardal 100 dias criando Pardal Hehehehehe O cara misturou o servidor O cara destruiu o servidor Hehehehehe Hehehehe Tá cheio de ovo aqui macho Ah mano É bom ter como você absolutamente A primeira vez que você não sabe O nome vai passar esse Pardal Tudo dominando Pardal Tudo Dominando Eu falei, falei, mais um inscrito do Marcílio, o Marcinho entrou. Foi? Eu tô falando. Mais um inscrito. Um inscrito entrou no seu servidor. Jonatas, tá aqui, Jonatas. Alô, 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 Jonatas, tá tudo bem com você, meu querido? Eu larguei aqui o servidor aqui, mas você não se preocupe, não, que a gente já tá resolvendo, viu? Caguei o servidor aqui. Foi pro porco... Pro barbeiradinho que eu fiz sem querer. A gente ia fazer um torneio aqui, mas aí tem muitos animais. Os animais, hein? Os animais. Os animais e demais, eu não gostei disso, não. Hum, nossa. É bom demais. É bom demais. Eu vou fazer o seguinte, vou tradicionar aqui o mod. O mod foi pronto. Eu acho bem bom, quase, apagar esses maçãs aqui, mas... Cadê o Jonatas? O Jonatas, o Jonatas do Raycon? Ah não, meu jogo travou, mano. Mano, meu jogo travou, socorro. O jogo travou, socorro. O jogo travou, socorro. Um mod de mochila. Um mod de mochila. Um mod de mochila? Shader, shader. Sim, shader. No servidor, você quer botar? É, vou tentar colocar... Primeiro eu vou... Eu quero um mod de Shader. Pra saber se o aí tá aqui atrás. Ó, o Jonatas tá saindo do servidor, Jonatas. Olha lá, cadê? O Jonatas tá saindo do servidor, cara. Hum, hum. Valeu. Opa, manhão, valeu. Quem foi o otário que botou esse mod de pardal aqui, véi? Meu Deus, os caras não sabem jogar, véi. Quem foi? Quem foi, né? Quem foi, né? Mano, eu tô chateado aí. Os caras não sabem jogar, não, véi. Sabe jogar, é? Ô, poxa, Max. Só tu mesmo pra fazer isso. Tchau, 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 tchau. Você viu aquele mod da mosqueta infinita? Viu. Quer atirar em mim? Você quer atirar em mim? Quer duelar comigo? Quer duelar comigo? Peraí. Hein? Quer duelar comigo, hein? Cachorro. 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 Ó, tu quer me matar, é? Matador, matador, né? Eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Ó, o cara, corre não. Calma aí. Fazer a festa aqui com ti. Calma aí. Corre não, corre não. Tá ruim, né? Mas escondeu atrás do teu inscrito? Me dá medo, me dá medo, me dá medo. O cara se escondeu atrás do inscrito. Peraí, peraí. Tá recarregando bala, hein? Não. Não, não. Não vai recarregar não. Tá chovendo aí. Uma chuva, água tá chovendo aí, ó. Apaga o fogo seu. Tá bom. Ai, recorreu. É bom que tá chovendo. Tá se escondendo, é? Fugiu, é? Pode não. Ah, tá aí, apareceu? Tá aparecendo do nada. Ô, Hugo, ó, Hugo. Quem você tá na casa? Vim. Vim. Não, desculpa. Vixi, vixi. Eu tenho que apagar isso. Vim, vou apelar, vou apelar. Peraí, peraí, peraí. Ponto, apaguei, 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 apaguei. Paguei, apaguei, apaguei. Aí, pagou, pagou. Vou apelar aí, vou apelar aí. Ó o pelando aqui, ó. Desculpa aí, desculpa aí. Ué, não é só madalho, não. Ó o pelando aqui, ó. Vou apelar, vou apelar. Desculpa aí. Desculpa aí, foi ter que... Peraí que eu vou construir aqui a tua casa. Ó o cara já construiu a tua casa. Vou apelar, vou apelar, vou apelar. Socorro! Socorro, eu fiquei preso no bloco. Minha voz tá boa, hein? Eu acho que tá. É, pô. Tá bom. Não, Pedro, tira a tua bula na minha cara, velho. Desculpa aí, desculpa aí. A bula na cara? Não. Calma aí, calma aí. Deixa eu explicar. É porque o meu primo... Calma aí, é o meu primo. O meu primo tá na cauda dele aqui, tá gritando, entendeu? Ele tá lá na cauda dos amigos dele e eu tô aqui, entendeu? Nós. Eu acho que ficou bom. Suspeito. É, Marcio, tu nunca achou um programador, não? Achei, não. O cara que se interessa na questão de fazer mod. Eu até chamei o cara lá, mas ele tá parando de fazer mod. Qual você falou? O RPRO17, ele falou que ia reparar. Não, ele falou que talvez vai voltar, mas eu não sei quando é que é. Eu falei pra ele que quando ele voltasse, ele ia fazer uns modzinhos. Não tem aquele mod, aquele mod, do mod Pro? Você ouviu falar do mod Pro? Lembra o mod Pro? Então, a gente tava trabalhando junto naqueles mod. Mano, eu me falo nele, eu vi o DarkasCraft jogando um mod de DayZ, tipo um sobrevivência. Tem zumbi, tem arma. É um mod bem completinho. O DayZ é? Se vocês viram, é bem completinho o mod. Parece que é Apocalypse Rise, parece? Não sei se não me engano. Parece que é Apocalypse Craft. É um mod bem completinho. Será que dá pra jogar com botão no servidor esse mod de zumbi? Acho que dá. É só arrumar a questão da referência deles. Aham. Ou então dá pra jogar com botão no servidor esse mod. Será que tem que jogar com botão no servidor esse mod? Aham.